Galerinha, hoje eu estou aqui no shopping com a minha boneca paletina Hoje o tema é Toys Toy Se você quer ver tudo desse vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os amigos Olha gente que dominou gigante Gente, cadê a minha boneca paletina? Ah, o que está aí? Paletina, que cachorro gigante Paletina com uma panadela grande Olha gente, a bela é enorme Mas a bela é a sua mão, né? Ah, é Come gigante, Isabela Isabela, estou com fome, vamos comer? Vamos, e o que você quer comer? Eu quero comer o gordo Eu quero o sushi Eu tenho que comer sushi, Isabela? Sim Então vamos lá, estou com o come Eu estou pequeno Ae, está comendo o que, Bela? Eu estou comendo sushi Sushi? Eu estou, eu estou, mas você não está me dando comida, então eu não gosto de você, Bela Eu não estou comendo sushi Eu era para estar comendo sushi, Bela Olha, que chegou, chegou a mamãe da gênera A mamãe da gênera A mamãe da gênera A mamãe da gênera está menor Ela não tem mamãe? Ela não tem mamãe? Eu estou Mas gostando de você, Isabela? Sim A Valentina é que a gente está bem, hein? Calma, Valentina Eu vou tirando o papel Calma Calma, Valentina Ai, eu estou com fome Eu estou com fome Eu quero comer Valentina, agora vamos ver o Papai Noel Ubi, vamos sim, Isabela Eu quero conhecer Eu vou passar Vamos falar com o Papai Noel A mamãe, ela está lá do outro lado Esperando você com o Papai Noel Pode entrar também O Papai Noel Não tem a ver com o Papai Noel Não, eu vou ter o seu filho Hoje eu estou aqui O presente bom ou o meu irmão? O que você está aqui na cidade? Olá, olha, com a filha Como é o seu nome? O meu Tem dois anos? Sim E qual o presente que quer ganhar mesmo que o Natal? Uma casa da barba Uma casa da barba? Oh E você está se comportando em uma boa menina? Sim Muito bem E você passou bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos tirar foto agora? Vamos tirar foto agora? Sim Vamos tirar foto bem bonita Tinha foto Olha o que fica aqui do leite Carinha Cadê minha boneca? Ela sumiu Eu estou vomitindo Eu mei dessas bolas Achei Vem, Valentina A sua vez do escorredor Vem, Valentina A sua vez do escorredor Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Ai, Tadeira Me ajuda Me ajuda Você quer me ajudar Valentina Você quer balançar? Quero sim, Tadeira Eu quero sim Vamos lá Vera Lançar Álva Fala Vamos lá exemplo Isabela, pesca, pesca Isabela, pesca Belinha, Isabela, estou com fominha, vamos jantar Isabela, vamos, o que a gente vai jantar, um hambúrguer, não Isabela, eu quero sopa, eu quero um hambúrguer, a sopinha é mais gostosa, é mais saudável Bela, eu quero um hambúrguer, tá bom, vamos lá, que gostoso, nossa, que massa, Isabela, pra sopinha valentino, isso tá gostoso, isso só faz de que? Prova de novo, eu quero dar uma batatinha valente, né, que batata mais gostosa, é só come sopa, galerinha, vamos lá, come sopa, para finalizar o nosso vídeo hoje, o dia todo do shopping com a Bela, Galerinha, aqui está o nome do nosso vídeo, espero que você tenha gostado, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para assistir esse vídeo, com todos os seus amigos e até o próximo vídeo, feliz Natal e o próximo ano novo! Tchau!